Oi, espasada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô ótimo, tô bom. Vim aqui pra lá fazer uma árvore de natal, fubá do céu. Hoje nós vamos tentar reproduzir essa árvore de natal aqui, ó, que eu achei na internet. Se vocês não viram o ano passado, eu já tentei fazer uma versão dela. Ficou a coisa mais belezinha do mundo, fubá. Mas esse ano, eu juntei um monte de garrafa pet. Quem me persegue lá no Instagram, viu, é muito importante que vocês me acompanhem lá, gente do céu. Vocês veem tudo o que tá acontecendo. E quem falou que eu ia fazer uma árvore de natal, acertou. Que a árvore de natal de hoje vai fazer as renas sapatear no seu teado de inveja, fubá. Pois expande tudo, não deixe de inveja de você. Gente, se você chegou agora aqui, por favor, se inscreva nesse canal. É natal, não tenha coração peludo. Senão eu vou pagar pro papai no meu, ao invés de jogar um presente, jogar uma pedra no seu teado. Você vai ver, fubá. Eu sou capaz. Então se inscreva, não fique aqui assistindo de clandestino. Quem já tá inscrito, aperte joinha pro YouTube, entender que você gosta desse tipo de vídeo. Eu vou trazer mais coisa de natal aqui, vocês me aguardem. Tem comida de natal, bebida de natal, enfeite de natal, xingo de natal, tapa na cara de natal. Não, mentira. Quem já apertou, aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês com o TV de novo. E vamos fazer nossa árvore agora, fubá do céu. Gente, primeiro que eu vou precisar aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu acho que é umas 30 garrafas de refrigerante. Parece que eu acabei de vir lá da reciclagem. Oi, oi. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu perguntei pra mãe se tava limpa, ela falou que tava. Tem uma certa até com ranço aqui. Primeiro você limpe as garrafas, porque, ó, eu tenho certeza que tem garrafa grudenta aqui pro meio. Então eu vou precisar cortar, fubá, eu acho que é umas 30, 25, eu vou precisar só da bunda dela. Essas daqui, ó, se você reparar bem, fubá, ela já vem com a marquinha aqui, tá vendo, ó? Então eu vou recortar bem na marquinha das garrafas, todas tem. Lá vai nós, né? Recortar 30 garrafas. Pega uma tesoura da sua casa, uma tesoura boa, que esteja afiado que nem a língua da sua vizinha. Se você for criança, você pede pro adulto ajudar o ser. Um adulto que esteja com coragem, né? Se for pra vir um adulto com preguiça, não adianta também. Corte com um sorriso na cara, porque é espírito do Natal. Vai dar preguiça? Vai, lógico que vai. Mas é Natal, fubá. Fubá, posso fazer com garrafa branca? Gente, vocês podem fazer com a garrafa que vocês gostarem, mas eu acho que a verde fica mais assim, Natal, né? Ó, já recortei a primeira aqui, fubá, vai ficar assim, tá vendo, ó? E vamos que vamos, querida. Meu Deus, a mãe falou que tava limpo isso daqui, tá me caindo o refrigerante. Fubá, o céu tá até doce aqui, dentro, cheiro pra vocês verem. Tá cheirando quando a garrafa d'água do pobre tá nova, sabe? Que tem gostinho de refrigerante ainda. Mas não vou falar nada, né? É Natal. Pronto, fubá, já recortei 25 coisinhas desse daqui, ó. Bem na marquinha. Agora, né, vamos pegar mais duas garrafas. Você vai colocar da marquinha mais dois dedos pra cima. Daí você vai cortar. Ó, daí vai ficar mais altinho, ó, que esse daqui normal. Então, vou cortar mais outra aqui. Tô medindo meio pro zóio, fubá. Mas, ó, vai ficar dois assim, tá vendo? Agora, pegar um pano úmido aqui e limpar um por um, né? Se o Papai Noel chegar na sua casa, ver uma árvore de Natal com uma sujeira dessa, brigou, assim, em vez dele deixar um presente, ele deixar um veja limpeza pesada pra você. Mais um bilhetinho escrito assim, CRIVERGÔNIA NA SUA CARA. Ah, mas, minha querida, eu ia caçar o Papai Noel lá na porta da casa dele, no Polo Norte. Ia dar um escândalo lá. Ia ver como que derrete a neve no grito. Imagina, um desaforo desse. Mas pra não correr esse risco, fubá, é melhor que nós limpe um por um, né? A mãe disse que tava limpinho a hora que eu perguntei pra ela. Tá limpo, mãe? Tá. Vem até com pena de galinha com medo. Primeiro que, fubá. Se bem que eu acho que pode tá a limpeza que for, né? O Papai Noel passa em tudo quanto é país. Ele acha as árvores de Natal a coisa mais linda. A hora que chega no Brasil, vem a tarde da árvore de garrafa pet, as renas chegam a relinchar. Ele fala assim, meu Deus, eu vim de Trenó, 17 renas cantando éguinha pocotó na minha frente. Pra chegar aqui e ver um apocalipse desse. Mas pobres se viram, né, fubá? Cês viram o preço que tá a árvore de Natal? Eu falo que pobre, nem no Natal tem sorte na vida. Tá numa situação que o pobre vai comprar um panetone. É perigoso, em vez de dentro do panetone vir frutinha, vir caroço de feijão. E aí do pobre reclamar... E aí do pobre reclamar ainda, fubá. Aí era muito desaforo, né? Imagina, cê comprar um panetone na hora que cê for morder, que só é dentro, tá que é só feijão. Não tem um doce japonês que vem com feijão dentro? Dá pra falar que é panetone daquele doce, né? Como que é o nome daquele doce, gente do céu? É panetone de doce de japonês. Será que a criança japonesa passa por isso? Muito desaforo demais. Agora eu penso, se gato já derruba a árvore de Natal, se o gato de Natal ver... Gato de Natal não. Se o gato ver uma árvore de Natal de garrafa pet, querido, ele dá até picuda na árvore. Porque ele não é obrigado a passar por isso. Mas é importante ficar bonitinho, né, fubá? A do ano passado ficou com a coisa mais linda e esse ano vai ficar também. Há de ficar. Pronto, fubá. Depois de já estar tudo limpinho, tudo piscando, primeiro de tudo nós vamos pegar seis pra fazer uma carreira. Então eu coloquei uma caixa aqui que é pra ajudar e tem que ficar retinho, fubá. Fazendo na caixa, você sabe que vai ficar reto. Como que eu vou grudar um no outro? Peguei um desses grampeador de grampear língua de jeito fofoqueira, sabe? Fica comendo seu nome na rua, você dá uma grampeadinha só, querida, ela nunca mais fala. Então você coloca dois aqui na caixa, fubá, só pra dar uma escorada aqui. Pega o grampeador, coloca lá e creque. Olha lá, grampeou. Agora vamos pegar o outro, fubá. Colocar aqui certinho. Lembra que todos tem que estar encostados na caixa pra ficar retinho. Segura lá e creque. Se não tiver encostado na caixa, desgrampeia e faz de novo. Esse, por exemplo, não ficou. Se não ficar retinho, desanda a sua árvore, fubá. Tem que ficar retinho. Colocar lá. Tem que fazer uma carreira de seis primeiro. Pronto, tá feita a primeira carreira, fubá. A carreira de seis. Agora eu vou fazer uma carreira de cinco. Tem que ter paciência, não janta. Se tiver aquela criancinha gritando, brigando na sua casa, desanda tudo, sua árvore. Aí não vai ser árvore de Natal, vai ser um nervo de Natal. Aí o novo, isso aqui não devia ser árvore de Natal, devia ser paciência de Natal. Se você não tiver muito bom da cabeça, vai virar manicômio de Natal. Pronto, fiz a carreira de cinco, fubá. Vamos pra de quatro agora. A de quatro foi até que saiu, fubá. A de três agora. Ah, querido, isso aqui saiu na hora, ó. Já posso até trabalhar fazendo árvore de Natal na mesbla. Quem lembra da mesbla? Tá no grupo de risco, viu, fubá? Agora eu vou fazer um de dois, mais outro de dois, mais outro de dois também. E vai sobrar um, fubá. É normal. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos começar a juntar a nossa árvore. Eu vou pegar primeiro a carreira de seis. Vamos colocar aqui, ó, na mesa certinho. Que tem que ficar tudo deitadinho pra dar a altura certa. Vamos pegar de cinco, fubá, e vamos grudar aqui, ó, nessa certinha aqui. E vamos começar a grampear a primeira aqui, ó, na primeira. Grampei aqui, grampei na outra. Agora vai garrafa por garrafa, fubá, ó. Uma por uma fica bem certinho. Se enroscar, você continue. É gente que tá com inveja da sua árvore já desde o começo. Ó, fubá, depois que grudou tudo, ó, ficou desse jeito, tá vendo? Não escapa. Agora eu vou pegar a carreira de quatro e grudar aqui em cima da carreira de cinco. E vamos que vamos, querido. Olha, fubá, já tá formando. Olha, ninguém diz. Parece que foi comprado na loja do shopping, querida. Agora eu vou pegar a carreira de três e grudar aqui em cima da de quatro. Tem que fazer deitado, fubá, pra ficar tudo da mesma altura. E você vai ver que mesmo assim não fica lá aquela grande escorra. Pegar uma carreira de dois, colocar aqui em cima agora, da de três. Olha lá, fubá. E agora nós vamos colar aquela que sobrou, aquela sozinha, aqui em cima. Tcharam! Vai virar um triângulo. Sobrou duas de dois aqui, o que nós vamos fazer? Vamos colar uma aqui e vamos colar outra aqui, fubá. E vamos deixar uma fresta aqui sobrando. Olha, fubá do céu, que jeito que ficou aqui. Já tá uma belezinha, olha, ninguém diz. Agora, aquelas duas maiorzinhas que sobraram, nós vamos encaixar uma nota aqui assim. Ó, deixa bem encaixadinha assim, tá vendo? Pode parecer um corotinho de pinga. Qualquer coisa, se o Papai Noel for cachaceiro, ele já vai tentar beber na sua árvore. E tem Papai Noel que é capaz também. E nós vamos pegar uma fita, fubá, dessas transparentes de colar com respondência. E vamos grudar aqui, ó. Pra segurar bem. Olha, mesmo que é do bujãozinho de gás. Já é pra lembrar do pobre que o gás dele pode tá acabando. Ó, vai ficar assim. Daí, fubá, nós vamos encaixar aqui na nossa árvore assim. Tá vendo que é o pezinho da árvore. Ó, coloquei aqui, encaixei aqui certinho. Ó, fubá, e por um milagre de Deus, a nossa árvore parou de pé. Sozinha. Não precisou de nada. Vamos chasquear cola quente aqui nos buracos, que é pra grudar. Agora, fubá, nós vamos começar a colocar as bolas de Natal ali. O ano passado, eu usei essas bolas porque, na verdade, tava caro. E esse ano tá caro também, fubá. Eu peguei umas tirinhas de EVA e fiz minha própria bolinha. Pra não ter que ficar gastando bastante, não é verdade? Então, como que eu fiz? Eu fui lá na papelaria, pedi um EVA desse brilhoso. Cortei várias tirinhas assim, tá vendo, ó? Essas que eu tô fazendo, elas têm a medida de 20 centímetros. Então, o que que eu tô fazendo? Eu coloco um pinguinho de cola quente aqui. E junto a ponta com a outra. Já faz uma rodelinha, ó. Coloco mais um pinguinho aqui. Cola a outra parte e a outra fitinha. Enrola aqui, ó. Mais um pinguinho. E prende aqui, fubá. Tá fazendo um X, tá vendo, ó? Mais um pinguinho. Cola a outra aqui, ó. Cuidado pra não queimar o dedo, fubá. É só berro, seu meio da casa. Coloca mais um pinguinho pra finalizar. E tá feita a nossa bolinha, fubá. Não é aquela bola maravilhosa. Mas é melhor que comprar. Aí, ó. Tá feita a bolinha, fubá. Imagine. Nós que é pobre merece o Natal também. Agora, fubá, que já tá tudo feito as bolinhas. Olha que belezinha. Chega a ser uma bola de Natal. Uma pelota de Natal, né? Mais pobre se vira, né, fubá? Eu vou colocar a cola quente aqui em cima, ó. E grudar. Olha lá, ó. Já ficou uma bolinha. Um pinguinho só de cola quente já dá. Olha que bonitinha que tá ficando. Ai, fubá do céu. Tá colocadas as bolinhas. Olha que bonita. Agora, eu queria colocar uma estrela em cima, fubá. Mas eu acho que não vai parar a estrela, porque é muito pesado. Então, vamos deixar essa estrela fazer outra coisa de Natal. E vamos colocar o lacinho que vai servir como estrela. A estrela é muito importante, fubá. Porque sem a estrela, os três reis magos não encontram o menino Jesus. Então, toda árvore da Natal tem que ter uma estrelinha. Nem que seja um assim. Eu queria a minha de lacinho. Ah lá, que belezinha, fubá do céu. E parou em pé aí na nossa árvore. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou enroscar um pisca-pisca aqui por trás dela. E ajeitar ali na parede. E já ligo pra vocês verem. Espere aí. Pra enroscar o pisca-pisca nela, fubá, ó. Bati um pouquinho de cola quente aqui e grudei. Daí vim aqui, ó. Bati cola quente aqui também e grudei, ó. É só colocar cola quente. E grudar aqui, ó. Cuidado com o dedo só. Não precisa se preocupar, fubá. Que depois é só puxar que ele vai sair. Já montei a árvore aqui, gente. Ela é bonitinha que ela tá. Vamos colocar agora a tomada ali no buraco para aí ver pererecar a árvore para aí ver se fica bonita. Espera aí. Ué, não pererecou? Ah, não. Eu quero assim, ó. Ah lá, tombou. Meu Deus do céu. Acabou com o meu Natal. Ai, fubá. Agora sim. Ai, que bonita. Meu Deus do céu, que árvore linda. Fubá, ninguém disse que é com garrafa velha refrigerante. Muito melhor que o ano passado, querida. Evoluímos. Não mudamos de material. Mas olha essa árvore, fubá do céu. Mas se o papai não vir aqui, querida, ele vai dançar shot na minha sala. Gente, que bonita que ficou. Ai, vou pôr no meu bichinho Natal aqui. Ai, salvemos o Natal, fubá. Olha que belezinha. Ai, fubá do céu. Adorei nossa árvore Natal. Gente, que árvore chique. Nossa. Sabe quanto que custou a minha árvore Natal? Contando com tudo que eu comprei. Só 5 reais. Que o pisca-pisca eu já tinha no ano passado. Eu só precisei comprar pra fazer algumas bolas. Ficou aí no máximo 8 reais se eu faz essa árvore sua. Que chique a nossa árvore Natal. Adorei. Gente, eu espero que vocês tenham gostado também do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham ficado feliz. Espero que vocês tenham aprendido a fazer a árvore Natal dos 6. E lembre, gente, que o mais importante nesse Natal não é uma árvore, não é um presente, não é uma guirlanda, não é nada dessas coisas. O mais importante é você ser caridoso e bondoso com as pessoas. Porque Jesus está em cada pessoa. E o Natal é o aniversário do menino Jesus. Isso é o mais importante, fubá. Eu espero que vocês tenham se divertido mesmo. Aqui embaixo tem playlist. É um presente pra mim. Tá junto com vocês hoje aqui dando risada. E isso me deixa muito feliz. Aqui do lado tem dois vídeos que assistam. Assistam um dos dois. E sorria bastante. Sorria sempre, fubá do céu. Que eu vou ficar logo feliz de saber que vocês estão sorrindo. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, fubá.